O recheio dela também enche uma colher rápida e deixe as morangas aqui bonitinhas. Agora, os três com elas filhos, né? Ok. 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 Eu traguei. Peguei os três na orquídea, hein? Está aqui a voz do furo. Para ficar brava. Para ela. Para as safadas. Eu já coloquei lá no microondas, enquanto eu estou fazendo tudo isso aqui, eu coloco assim. Ou você pode colocar direto, assim, num prato que corta aí no microondas, e aí sobe um pouquinho de gordura aqui que você pode usar lá. Ou, se você for mais light, você pega as coisas, os tílios aqui de bacon, né? Como é que você faz bagunça com as três pastas do preto? Olha, papel de mão, né? Leva no... Rama... Ih! Você viu ele ficar louco, pé da vida? E aí, você fica sequinha, sequinha, olha. Você tira gordura e tudo. Aí você pega essa quantidade que nós estamos sugerindo aqui que você coloque. É 150, 125 de bacon. São sete fatias grandes, tá? Aí você só tira essa... Essa... Olha, que feliz! Lá tá trocante, no final. Então, vai aqui. Coloque ele aqui, assim... Maradinho. Aí você pega esse... Pra la tílios teclas... E aí... O gringo, a tílota ... Tem 20 graus, tá? 것도... Olha, é lindo. Tá aí com o ló... Cole uma picadinha... Tem que ir pra panela e ele tem que rolar mesmo, tá? Você põe, ó, cheiro verde, tá aqui, aqui dentro. Coloca, é, aqui, no nosso pacotinho de bulbo, a água de gelo. Gente, vocês não sabem o calor que fica aí, só essa coisa aqui, viu? Eu já pus 100, pra não ter problema nenhum de ter que esquentar mais, demorar mais tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.